O que é pra mim, sem dinheiro, será que não é bom? É o que não é bom, eu me enrolaço, eu vou me enrolar Joga o cabelo, que não é bom, mas o mundo tem que eu vou É o que eu vou ficar aqui para não amar, eu nem sei, sou assim É o que eu, é o que eu no coração, eu vou tocar na segurada É o que eu, 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 é o que eu É o que eu, 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 é o que O que é que é que é assim, aqui, ó.